Pra quem não sabe onde a gente tá, a gente tá no Pérola do Maicá aqui, município de Santarém, município de Santarém, cidade de Pará, país, né não, o país é Santarém, a gente tá no país de Santarém. Bora, bora, agora a gente vai embarcar aqui, tá bom? Agora falta uma vaga pra mim. Eu vou, macho, tem que ter um lugar pro piloto, é aí, galera. Não, não vai dar certo aí não, Lucas, porque tu tá atrás da gente. Eu posso ficar aqui, né? Irmão, o senhor vai atrapalhar a sua visão e não... Tá pronto, macho. Tem que levantar, Lucas, tem que empurrar aí, Lucas. Hã? Tem que empurrar aí, pô. Bora, bora, bora. Vai, faz assim, todo mundo faz assim, ó. É pra sair, pô. Não, ele dá ré lá, ele dá ré lá. Tem ré, não tem ré não, meu irmão. Tem sim, pô. Tem ré não, mano. O irmão vai dar ré agora no motôzão. Eu tava falando pra vocês, a gente tá aqui no Pérola do Maicá, tá, galera? Pérola do Maicá. Você que tá assistindo a gente aí nos Estados Unidos, você que tá aqui. No Japão. Aí, em outros lugares do Brasil, a gente tá no Pérola do Maicá, aqui no município de Brasil. O município é Brasil. A cidade é Pará. E a capital é Santarém. Meu amigo, que loucura, ó, velho. Tchê, estamos indo, galera. Eu vou filmar agora pra vocês aqui, olha. A gente tá de bajara, doido. Que doido é muito mal. E vamos lá, né? E vamos lá, né? E vamos lá, né? Amém. 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 Aquela ali é a privada, gente. Privada. Pronto. Acabamos de chegar agora aqui, galera. Que coisa viagem bacana aí. É, porra. Ei, não, aí não. Olha a raia. Caraca, velho. Chegamos. Chegamos, 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 chegamos. Graças a Deus, ó. Agora, ó, com o pé na bosta. Olha só. Nossa, pessoal. Vai que eu vou lá num seculado aí. Caralho. Caralho, foi boa viagem, viu? Muito bacana mesmo. A gente demorou pra chegar aqui. A gente tá agora aqui no lugar que eu não conheço. não sei aonde, tem um monte de boi ali. Nós estamos com nosso amigo Rodrigo, que tá sempre acompanhando a gente. Ai, nossa. Essa aí. Olha aí, oi. Oxe. Tá bom. A galera tá desembarcando lá, ó. Desembarcando? Gabriel, não, meu. O mais difícil de tudo vai ser, vai ser conseguir a comida aqui. Ninguém trouxe frango, não trouxe nada, né? A galera. Onde é que tá comida? Onde é? Aqui. Mostra aí pro pessoal aí, onde é que tá comida? Me filma. Me filma. Bate na foto. Tira a selfie. É o meu sujeito. Caralho, galera. A gente ainda não chegou, não. Eu pensava que a gente já tinha chegado. Só vim parar pra tomar um café mesmo. A gente ainda vai continuar a viagem. Uma fazenda aqui perto. Vocês estão vendo a quantidade de gado que tem aqui, ó. Eles são inteligentes que estão dando em fila indiana. Eu não sou imbecil, não. Aqui é lama. Lama, lama. Lama que afunda. Às vezes é aqui que a gente descobre que existe a felicidade. Não tá na praia não, Rodrigo. Caralho, isso é um pé. Olha. Meu Deus do céu, olha. Passa um gigante por aqui, ó. Isso aqui, galera, ó. Isso aqui é um fóssil. Um fóssil de dinossauro. 45 milhões de anos, ó. Vocês podem ver, ó. Isso é de muito, muito tempo mesmo. Dinossauro heterodacto. 45 patas. Falei, né? A gente ainda não chegou, né? A gente vai continuar. A viagem aí só vieram. Só veio dar uma pausa aqui pra gente tomar um café. E a gente vai continuar. Lá vem o dono, ó. Galera, eu acho que devem me perguntar aqui o que a gente quer. Quem é a propriedade. Boa. Bom dia. Opa. Pescaria? Não, a gente só veio tomar um café mesmo. A gente já tá indo embora já. Só veio... Nós vamos descer. Só veio tomar um café. Porque a gente veio de longe. A gente... Deu uma pausa pra tomar um café. Para as crianças. E aí... Mas só que ninguém vai... Ninguém vai ficar, não. Você tá só de passagem mesmo. Não, não. É verdade. Eu também... Não tiro essa razão, não. Porque tem gente que vem só pra bagunçar. É porque tem gente que bagunça mesmo, né? Tá bom, amigo. Tá bom. A gente já tá de saída. Bom dia pro senhor. Filho. Então a gente vai, né? A gente vai embora agora. Galera, a gente... Como eu falei, agora a gente não chegou, né? Agora a gente tá prosseguindo a viagem aqui. Ei, eu tô aqui, Lucas. Eu também, ó. Eu tô aqui. Vai, vai, vai. Vai, safada. Vai, safada. Vai, safada. E vamo lá, gente. Vamo lá, vamo lá. Não, bora pra lá. Eita porra. Agora ninguém sabe a gente vai ficar mal. Agora com esse dia a gente vai ficar aí. Agora a gente chegou, galera. Agora a gente chegou. Agora a gente chegou. A gente tá agora. Vai ajeitar o lugar. Ficou lá, ó. A galera tá lá. Tudinho na beirada. A gente vai ajeitar o lugar que a gente vai ficar aqui agora. A gente vai ficar acampado, né? Passando o dia. A gente vai assar um peixe depois. Pô, mas tem espinho da lava aqui. Esse espinho aqui dói no pé. Olha, galera. Tô tomando aquele caldo aqui, ó. Feito ali no fogo. A gente vai já mostrar pra vocês. Tá uma delícia. É caldo de peixe. Bora lá ver lá. Tá uma delícia. Bora ver aqui. É o câmera tá. Ação. Ação. Ação do peixe. Acabou. Olha aqui o caldo, ó. O caldo que a gente acabou de fazer o fogo ainda agora, ó. O pessoal tratou. A galera que tá tratando o peixe ali, ó. Mostra lá, ó. E aí, galera. Aracu, empacu. É tipo isso, é tipo isso. Aí a gente fez o fogo. O caldo aqui acabou. Isso aí eu tô tomando aqui. Galera, tá bom. Eu recomendo a gente tá num lugar aqui, ó. A gente tá em coroa de areia aqui, ó. Esse lugar, lá onde vocês podem ver, não sei se dá de ver, perceber, é uma ilha. É tipo uma praia. Aqui eu achei, galera, o seu siriguijo, ó. Vocês sabem do siriguijo, do desenho do Bob Esponja, ó. Acabei de achar ele. O bichinho morreu, ó. Meu Deus, cara. Como puder. Vou fazer uma respiração boca a boca, né, pra ver se ele sobrevive. Não, não. Melhor fazer, não. Melhor não. Bora lá. Vou tentar, galera, assustar eles. Vou tentar aqui por trás, pela mata, entendeu? Vocês vão me ajudar. Eu vou tentar assustar os... Os meninos estão pra dia, ó. Tão correndo aqui pra me esconder deles. Eles me enxergarem. Eu vou tentar assustar eles, tá? Tentar assustar eles. Bora ver o que que eles vão... Qual vai ser a reação deles. Se vai ser de medo, se vai ser de... Tá uma galera lá, tá? Pessoal. Estão na última aqui que não tá do lado do sol. Vai, galera, o rio. Vai ali, tá? Vamos lá. Vou tentar subir em cima desses pau aqui, dessa galhada. Vou ver se eu tô subindo aqui nas galhadas. Ver se eu consigo assustar eles. Caralho. Foda essa porra. Vou secar por aqui, né? Galera, eles estão bem aqui, ó. Vou passar... Vou passar a câmera pra ele lá, pra vocês verem. Tentar fazer uma voz de cachorro aqui. Pra aí. Qual vai ser a reação deles? Acho que eles não acreditaram que é um cachorro. Acho que tá igual um. Nem deu certo essa porra. E aí, pessoal. Que escudo vivo. Cargo só que tá pra cá, ó. Se eu filmar assim, fica legal. Filmar assim... Você merece coisa boa, né? E aí, Lucas! Filma o boto, filma o boto, filma o boto. Filma o boto. Tá na hora que eu lá fico. Pensei que era um cachorro de verdade. Falei... Imagina o cachorro do mato. O cachorro do mato, né? E aí, pessoal! Filma com vocês! Galera... Galera, a gente tá aqui agora com sede. Não tem água potável pra gente beber. Lucas, mas o que que tem nesse rio? É petróleo? Não, não é petróleo, gente. Não é petróleo. É porque... É porque a água é suja. Aí o menino tá agora... Cês tão vendo lá atrás, ó. Ele vai tentar pegar uma água ali pra fumar lá no meio. Porque aqui na beira... Tu mergulha, beleza? Tu mergulha. Vou encerrar o vídeo aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. E obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Dá like aí pra ajudar a gente, tá? Pra me ajudar. Dá like pra me ajudar. Não, mas... A incentivar o crescimento do canal. Me segue nas minhas redes sociais. Tá na descrição do vídeo. Se inscreve também no canal. Que a gente faz vlog aqui. Eu falei... Eu tava postando vídeo no YouTube... Mais! Mais, pô! Sozinho, de comédia. Até o canal tá com categoria comédia ainda. Mas eu... É porque, gente... Eu parei de fazer. Eu falei até que eu explicar... Mas eu vou deixar pra não me explicar em outro vídeo. Com mais calma pra vocês. É... Que eu não vou parar de fazer o vídeo. É porque... Tá faltando tempo pra mim... É... É... Escrever roteiro. Essas coisas assim. Mas muito obrigado, viu? Por ter assistido até aqui. Valeu aí. A gente daqui a pouco... A gente tá indo embora já. E... A gente se vê. Falou, gente! Até a próxima. Tchau, tchau! Obrigado.